Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos. Livro da Esperança. Parceria Chico e Mano. Capítulo 73, Seara Espírita. Palavras de Jesus, segundo Lucas. Capítulo meia dúzia, versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrulhos. É assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Se os que se dizem vestidos de poder divino, revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isso é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8. Penetrando a Seara Espírita, rememora o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades, e não te circunscrevas à expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo. Entretanto, basta procuras e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção, agora em obstáculos inquietantes, no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis para os quais chega uma frase de esperança a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes mentalmente, arrimo, a solução de negócios materiais que te propiciem finança mais dilatada. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem qualquer recursos para o custeio da condução. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispôs. todavia reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda existência física a bendita oportunidade de um livro às suas mãos. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. todos os tipos de erogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso divino mestre que orou e auxilia realizando algo de bom em favor dos irmãos em humanidade que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo e cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Vamos ler novamente essa frase. Espiritismo é cristianismo e cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Então, como espíritas cristãos não podemos pensar única e exclusivamente em nós mesmos. Vemos tudo o que se apresenta na nossa volta como impossibilidades de maiores realizações. Emmanuel aqui nos faz lembrar que temos que sempre olhar para o próximo. Porque afinal das contas nós aceitamos o Cristo somos cristãos. O cristianismo está na nossa alma através do espiritismo. Então, como diz o evangelho do Cristo Jesus caminha conosco. Todo o fardo se torna mais leve. Os que não têm o Cristo o fardo é muito mais pesado. Vamos olhar para o próximo. Ajudá-lo a compreender e ajudá-lo a abrir as portas do seu coração para que Jesus também através de nós possa no seu coração poder penetrar. Pensemos nisso. que Jesus nos ampare e nos inspire no nosso dia a dia. Muito obrigado. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. de novo. Espere ou allo abe